Caramba Mix, você nunca viu nada igual na rua São José, no centro de Gaspar. Telefone 3332-6299. Metropolitano e Chapecoense se enfrentaram no último domingo, dia 1º de abril, debaixo de Solforte. O torcedor blumenense compareceu em peso no estágio do SESI para apoiar o Verdão. A primeira grande chance foi com o Metropolitano. Aos 4 minutos de jogo, após cobranças de lateral, Pantico arrancou e arriscou de longe. Nivaldo caiu no ângulo certo. O time do Oeste até fez um gol aos 21 minutos, mas João Paulo estava impedido na hora do lance. Entretanto, o que se viu foi um desperdício de chutes para ambos os lados. Rafael Costa e Nequinha tentaram seu momento de glória, mas sem sucesso. Flávio também mostrou bom trabalho e boa visão, torcendo para que a bola não entrasse no gol. O primeiro tempo terminou assim, empatado em 0x0. Na volta do intervalo, o Metropolitano tentou surpreender com esse passe de Rodrigo Ninja, mas não deu certo. Aos 30 minutos, Neném dominou e chutou com a esquerda. Golaço do camisa 10, Chapecoense 1x0. Dois minutos depois, o Verdão do Oeste ampliou. Atos, após tabela com João Paulo, contra-atacou e bateu na seda de Flávio. Chapecoense 2x0. Os visitantes ainda tiveram outras oportunidades, mas tanto a zaga como o goleiro Flávio não deixaram. Final no estádio do César em Blumenau. Metropolitano 0, Chapecoense 2. O próximo confronto do Metropolitano será na capital, contra o Havaí. Já Chapecoense joga em casa e enfrenta o Atlético de Ibirama. O próximo confronto do Metropolitano será na capital, contra-atacou e bateu na seda de Flávio.